Quando eu entrar na roda, por favor lhe dê espaço Quero ver se alguém se atrega, fazer samba como eu faço Quero ver se alguém se atrega, fazer samba como eu faço Tem samba no meu vestido, nos meus pés e até na flor E em pé da meu cabelo, tem samba na minha flor Em todo lugar vivo, o samba cai ao meu lado Do molejo da Bahia, a musa do corcovado Do molejo da Bahia, a musa do corcovado Veio lá do céu azul, com as águas de uinho De leve na cumpra dos pés, num requebrado sutil E rasou em mim Veio demais